Olá a todos os telespectadores, olá meu pessoal, olá meus queridos e minhas queridas, olá a todos vocês que estão conectados aí no canal 7.1 da TV Três Fronteiras e vocês aí na cidade de Carlos Chagas e Regiões que estão conectados pelo canal 16.1 Digital. Está começando a partir de agora mais um programa Axé em seu lar. Na sua apresentação eu mesmo pai Bruno e conto com todo o seu carinho, toda a sua atenção, com seu apoio de você, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, compartilhe com todo mundo, compartilhe com todas as pessoas que ainda não conhece e não assistiu ainda o programa Axé em seu lar. O nosso programa vai ao ar todas as quartas de sexta-feira, às 11h30 da manhã e você também pode assistir aí as nossas reprises pelo YouTube e pelos canais aí, né, dos canais das redes sociais da TV Três Fronteiras, Facebook, Instagram e também você pode estar participando, fazendo a sua pergunta ou diretamente comigo pelo 33991395978 que é o meu WhatsApp ou deixar lá o seu comentário, né, no YouTube quando você assistir ou até mesmo aqui pelas redes redes sociais, tá certo? Nosso programa está passando para frente coisas novas, né, para frente eu digo assim, para vocês e hoje estamos com os programas inéditos, trazendo simpatias, trazendo orientações e trazendo aí para você que está precisando, né, uma solução rápida, uma simpatiazinha para encanto, para atrair emprego, para atrair movimento para seu comércio, para atrair aquela pessoa amada, para atrair aquela energia positiva, banhos também, né, que banhos também é muito bom, sabemos que hoje nós precisamos estar limpando nosso corpo com banhos de folhas, banho de ervas e também banhos encontrados nas casas de artigos religiosos, que tem uns bons que a gente já conhece, a gente pode estar passando o nome para você e você ir buscar e encontrar disso aí. E também atendemos com o jogo dos búzios, né, igual você está vendo aqui, você pode estar entrando em contato, marcando comigo mesmo, né, aí pelo 33, falar novamente aqui o WhatsApp 991395978, agendar o seu horário, agendar aí a sua consulta para com a gente, para que nós podemos estar orientando você da melhor forma, da melhor maneira. Porque assim, sabemos que o jogo de búzios é a boca que tudo fala, os olhos que tudo enxergam, o ouvido que tudo escuta. É um jogo de pergunta e resposta e também orientação. Vamos pedir a orientação dos guardiões, dos deuses, né, de Exu, nossos senhores de cruz, nossos senhores de caminho, nossos senhores de estradas, para o que nós precisamos fazer, o que precisamos agir, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui hoje, nesse programa, uma simpatia muito eficaz, uma simpatia muito boa para você que está sofrendo com aquela dor de cabelo, que tem pessoas que têm uma enxaqueca horrível, uma enxaqueca horrível, que busca uma solução, busca um jeito, vai no médico, vai no bezedor, vai no curador e fica naquela situação ali. Só que tem aquelas folhas, aquelas sabas, aquelas ervas medicinais, né, natural, que sabemos que tem muita eficácia, né, eficância, muito mesmo. Ave Maria. A gente usa porque sabemos da energia, sabemos da força e sabemos ali daquela energia, daquela energia ou daquela, como se diz, né, daquela junção espiritual que tem a folha com a terra e a nossa fé. porque é assim, como eu já disse antes, tudo depende da sua fé. Então vamos lá, você precisa ter na sua casa, mas geralmente você pode encontrar também com o vizinho ou com o conhecido, a folha da capeba. É uma folha muito antiga e uma folha muito eficaz para quem sofre de enxaqueca, só que tem que saber como você vai usar essa folha. A folha da capeba, ela é uma folha que ela traz a energia de água, ela traz a energia de umidade e ela é uma folha que representa muito, né, as divindades femininas, as divindades femininas, as divindades, né, espirituais femininas, que traz o poder de força, de cura e de calmalia e de tranquilidade, né. Principalmente a divindade emanjá e a divindade nanã, viu. O que é que você vai precisar? Você vai pegar uma folha de capeba grande e duas pequenas. Você providenciar aquela folha de capeba grande, você vai pegar ela, pega uma bacia de água, né, uma bacia de água. Pai Bruno, não tem uma bacia, tem um balde maior então, mas é boa a bacia. Mas se não tiver, bota o balde, não tem mal nenhum nisso. Bote água, bote aquela folha ali, colocou aquela folha, você pega as outras duas pequenas, coloca, passa açúcar nas duas pequenas, na grande não, aí coloca por cima da outra, lá dentro daquela água, deixa ali. O que é que você vai pegar? Azeite de oliva, azeite doce. Pronto. Você tira aquelas folhas dali, passa azeite ali, a grande, a maior folha, você coloca um pouco de azeite, as outras folhas menor, um pouquinho só da açúcar, e você coloca essa folha grande, aqui ó, vamos dizer que aqui é a folha grande. Aí você vai pegar uma folha pequena e botar assim, e a outra folha aqui. Isso, você já fez o quê? Já passou um pouquinho de azeite doce aqui na cabeça, aqui, aqui e aqui em cima, um pouquinho. Aí você vem com essas folhas e bota. Pega um pano branco, não pode ser preto nem vermelho, verde, azul, rosa, vem em qualquer cor, e mais na sua cabeça, um lenço. Eu tô ensinando isso aqui, é pra mulher, pra homem, pra criança, pra adulto, pra idoso, pra qualquer ser humano. Você pode fazer. Você colocou, marra esse pano, esse lenço na sua cabeça, faça a noite, viu? Você marra ali, mas é você, como eu tava dizendo aqui antes. É você, você não pode pegar, vou fazer, sua cara tá cheia de gente, é fulano, não. É você que precisa fazer. Só você ali. Você pega aquela folha, marrou na sua cabeça, a noite, você vai fazer o quê? Você vai descansar. Descansar, seu montoeio, seu oriio, sua cabeça ali, deitou, descansou. Mas só que antes disso, quando você fazer, que você marrar, você vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria e uma Santa Maria. E no final você não vai rezar, crê em Deus Pai e todo mundo tal e tal, não. No final você vai rezar assim, ó. Você rezou o Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria? Aí você vai dizer, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Crê em Jesus Cristo e o único Filho, nosso Senhor. Pronto. E faz o sinal da cruz e deita e descansa. Tá bom? Faça com fé que você vai ver como é que vai ser, ó, batata. Vai tirar esse enxaqueca pra nunca mais voltar. Tá certo? Nós saia daí, voltamos já já com mais um bloco do nosso programa Chá e Seu. Que a Nanook Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanook Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanook Telecom. Internet como internet deve ser. Academia Iron Man. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Iron Man você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Iron Man. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no... Para nós do Cicobi, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em... www.cicobi.com.br Barra sustentabilidade Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi Imagine-se ao volante de uma máquina que une força bruta com refinamento inigualável. O Hammer EV é mais que um veículo. É um símbolo de poder e sofisticação. Cada aspecto deste carro foi cuidadosamente projetado para oferecer performance excepcional e um estilo de vida arrojado e exclusivo. Pense em robustez. O Hammer EV é construído para enfrentar qualquer desafio. Seja na cidade ou em terrenos acidentados. Seu design imponente e sua tecnologia de ponta são a perfeita união entre praticidade e luxo. Possuir um Hammer significa pertencer a um seleto grupo de pessoas que escolhe o extraordinário. Você está pronto para fazer parte deste mundo exclusivo? Voltamos aqui pessoal com mais um blog do nosso programa Achei Seu Lar. Você que está chegando agora, prazer estar com você aí na sua telinha. Prazer estar com você aí pelo seu celular, pelos seus meios de transmissão da TV Três Fronteiras e o programa Achei Seu Lar. Sou o pai Bruno, sou líder espiritualista do terreiro de Candomblé aqui na cidade. Sou representante da cultura afro-brasileira do Achei de Candomblé. E também curandeiros, como dizem as pessoas mais antigas. Aquelas pessoas que fazem os banhos, fazem simpatias, benzimentos. Tudo isso a gente está aí pra atender vocês, tá certo? E também fazemos atendimento com consulta com jogo de búzios e com guias, entidades, exus também. Tá bom? É só entrar em contato com a gente aí pelo 33991395978 que eu irei te atender, irei te orientar, irei passar pra você o que precisa ser feito. Tá certo? Nós trabalhamos com honestidade, nós trabalhamos com segurança, trabalhamos em cima de responsabilidade e trabalhamos em cima de compromisso e resultados. Só que assim, sempre falando aquela mesma frase, aquele mesmo dizer. Nós não damos três, nós não damos sete, nós não damos quatorze nem vinte e um. Nós pegamos juntos pras coisas acontecerem, pras coisas funcionarem. E lembrando que precisamos de quê? Da sua fé, precisamos da sua confiança, do seu acreditar. Porque eu digo assim, a fé é a base, a fé é a estrutura onde tudo se começa, onde tudo se constrói, onde tudo se resolve. Sem fé não tem condição de nada acontecer. Tá certo? Nos procure, estamos aqui pra te orientar, estamos aqui pra te dar uma boa instrução, estamos aqui pra te dar um conselho bom pra o caminho a seguir, né? Um ponto de decisão, um ponto de força, só que assim, especialmente pedindo a orientação do sagrado, do oráculo e dos nossos guardiões. Porque assim, nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos pessoas simples, mas nós vamos buscar do sabido o saber verdadeiro, como eu sempre digo, está nas mãos de quem pode mais, está nas mãos de quem sabe. Está certo? E eu passei agora há pouco uma simpatia sobre um caminho que a pessoa usa sobre emprego, sobre a necessidade de amor e tudo. Agora eu vou passar pra você aqui uma nova simpatia sobre a questão, né? Eu estava falando sobre a questão de dor de cabeça, daquela enxaqueca braba. Falei sobre a capeba, que é uma folha muito importantíssima mesmo. E também tem outra folha aqui, que tem pessoas que não usam muito, não dá muito valor a essa folha, a essa erva. A folha da abóbora. Ah, mas a folha da abóbora, ela é remosa, a folha da abóbora, ela é isso, ela é aquilo, aquilo, as não. Todas as folhas, se você não saber usar certo, se você não saber usar a junção dela correta e certa, ela vai dar uma reação contrária. Mas se você busca a usar ela correta, a usar ela certa, pode ter na certeza que você vai ter os bons benefícios daquelas ervas, daquelas folhas. A folha da abóbora, pra cicatrização, é muito bom também. O que é que você precisa fazer? Tem pessoas que, assim, aquela ferida que a pessoa dá na perna, aquela ferida que a pessoa dá por conta da trombose, por conta do machucado. Pessoas que sofrem com problemas de diabetes, ferem e aquilo ali vai só, né, virando aquela gregana e vai comendo e tal e tal. Gente, ah, não tem jeito? Tem, pra tudo tem jeito. Não vamos dizer, vamos perder a fé. Não vamos perder a fé, não vamos desacreditar. Pra tudo ter jeito. Sempre tem uma saída, sempre há uma maneira, né? O que é que você precisa fazer? Você vai precisar de três folhas de abóbora. Você vai pegar três folhas de abóbora. Uma, você faz, você esferga ela, você vai fazer tipo um sumo, né? Tipo, não é um sumo, na verdade, né? Quando você esferga, vira aquele sumo, mas com água. Só que essa água que você vai fazer, você vai precisar de botar água, azeite e açúcar. Aí você pega uma folha de abóbora, ó, esferga, ali ó, bem esfergado, bem esfergado mesmo, né? Que ela vai ficar aquela coisa assim, né? Aquela, tipo uma noda. Mas na água, você coloca um litro de água. Pronto, colocou ali, esfergou, né? Tal. A segunda folha, você vai esquentar ela no fogo, numa panelinhazinha pequena. Esquenta ela, viu? Deixa ela morna. Você joga dentro daquela que você esfergou. É ela já quente. Tipo, quais elas se consumiram? É folha verde nova. Não é folha madura já, não. É uma folha verde e nova. Certo? O que é que você faz? Aonde está ferido? Você vai lavar com aquela água, viu? Com as folhas. Você passa no braço, na perna, o que for. Qualquer ferida, tá bom? Só não pode usar no olho, viu gente? Não é bom não. Agora assim no corpo, qualquer lugar que tiver ferido, pode. Viu? Aí você vai pegar, lavou aquelas folhas ali. Você apara aquelas folhas. Apara tudo aquilo ali. Pera quando está inchada também, né? Aquela perna inchada serve também, tá? Você vai pegar aquilo ali, você vai lavar. Essa simpatia é feita na afirmação do santo São Lázaro, viu? Você vai pedir São Lázaro. Aí você vai passar aquelas folhas ali e tal, lavou. Você vai botar numa sacola. Você lavou aquelas folhas, você bota na sacola. Mas não põe na sacola e marra, não. Não dá nó, não. O negócio está marrando, não. Deixa solto. Só coloca, só e pronto. O cuidado que vai ter de as folhas cair é você. Colocou ali. Aí você vem com aquela folha grande. Que você reservou, lembra? Pois é, você fez o banho com uma. Você esquentou a outra, colocou no meio. E a outra ficou reservada. Você vai pegar aquela folha. Você vai passar um pouquinho. Se você conseguir a banha do carneiro, o sebo, que o povo faz o sebo, né? Que a banha, você pode passar um pouco. Se você não conseguir, você pega um pouco daquela manteiga de cacau, que eles falam. Passa um pouco. E se você não conseguir isso aí, você faz o quê? Você pega um pouco do azeite mesmo. Tá bom? Então, já já eu volto para terminar essa grande simpatia que vai ajudar vocês a se curar. O Sindicena Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque está em novo endereço. Rua Cataguases, número 216, no centro de Nanuque. Convidamos você a nos fazer uma visita e descobrir os inúmeros benefícios que oferecemos aos servidores filiados. Afinal, juntos somos imbatíveis. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato é essencial. Não perca tempo. Sindicalize-se agora. A moto Nanuque foi palco de mais um dia memorável. O lançamento da POP 110i ES. A nova versão da POP está mais fácil de usar. Entre muitas modificações, estão partida elétrica, motor mais potente, carenagem diferenciada e ainda mais econômica. A moto Nanuque está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua POP. Não perca a oportunidade. Conheça o que a moto Nanuque tem de melhor em condições para você ter a sua Honda. Moto Nanuque, a sua concessionária Honda. Você de Nanuque região pode ter acesso à saúde de qualidade pagando pouco. Com cartão de benefícios econômico e saúde, você garante benefícios em consultas, exames e dentista. Tudo isso com mensalidade a partir de R$ 19,90. Faça já o seu. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. Descubra o Rivian R1T 2023. Um veículo que redefine a aventura e a sustentabilidade. Com um design inovador e desempenho elétrico impressionante, o R1T não é apenas um carro, é um emblema da inovação. Cada trajeto se transforma em uma experiência emocionante, com uma capacidade todoterreno e autonomia de longo alcance. O Rivian R1T é mais do que eficiente. É uma expressão de respeito pelo planeta, oferecendo uma condução poderosa e silenciosa. E a melhor parte? O veículo é zero quilômetro e já está no Brasil. Totalmente documentado e pronto para ir para a sua casa. Oferta única por tempo limitado. Ligue 11982028412. Voltamos aqui, pessoal, com mais um bloco do nosso programa Chá em Celular. Eu estava aqui terminando já a finalizar, finalizando, melhor dizendo, uma simpatia com a folha da abóbora. Mas não é específica, não. Qualquer pé de abóbora que você topar. Só que a folha tem que ser nova, verde, que é duas miúdas e uma maior. Onde uma você vai esfergar e tal, e a outra você vai esquentar e vai pôr junto. Aí você pega, se você não achar nada dessas banhas que eu falei, você bota um pouco de azeite, bota em cima da ferida, viu? E enrola uma faixa. Só que assim, você vai deixar três horas. Você não vai deixar o dia todo, a noite toda, não. Você diz três horas, conta no relógio. Colocou uma hora, três e dez, você tira. Tira tudo, bota naquela sacola e leva na água corrente. E vai pedir a São Lázaro para tirar aquela enfermidade, para cicatrizar aquela enfermidade, para tirar aquelas chagas, para te trazer saúde e reze um Pai Nosso, um Ave Maria, uma Santa Maria e ofereça. E pode fazer com fé, faça com confiança que vai dar certo, vai funcionar. Entendeu? Porque assim, todo mundo quer ouvir uma simpatia de amor. Todo mundo quer ouvir uma simpatia de encanto. Todo mundo quer ouvir uma simpatia de atração. Porque hoje é uma luta contra luta, batalha contra batalhas, em cima de sentimentos, e de amores, e de pessoas que gostam, que não gostam, que querem, que não querem, que é muito grande. Todo mundo quer ouvir isso. Mas também nós temos que usar os benefícios das folhas, usar os benefícios, na verdade, das isabas, das ervas, que foram deixadas para nós nos curar, nos ajudar também. Para banhos, para cura, para tudo isso, tudo um pouco. Então precisamos, sim, com certeza, exifluir das energias, das boas folhas que curam também. Porque tem muitas pessoas que sofrem demais. Tem pessoas que estão com uma ferida que está anos e anos e anos e anos e anos e anos. Tem pessoas que estão com feridas aí que estão tempos e tempos e tempos. Tem pessoas que estão com enxaqueca que estão tempos e tempos e tempos. Então, assim, você tem que exifluir disso. Você tem que exifluir disso. Você tem que ter o conhecimento, como usar. Você tem que ter o conhecimento ali, como fazer, como se diz, né? Como executar o sumo daquela folha, como usar o sumo daquela folha, né? Então vamos, assim, usando de tudo um pouco, fazendo de tudo um pouco, tá bom? E vai aqui mais uma simpatia para a pessoa que bebe, 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 bebe sem fim. E sem ele nem pira. E quanto bebe, aí que o negócio desanda. É essa aí que é o fundamento do negócio. A gente precisamos também buscar ajudar e se livrar dessas situações. Porque tem pessoas assim, pessoas que estão passando situações difíceis por conta da bebida. E a bebida, sabemos que ela traz uma situação complicada, né? A bebida, ela traz tristeza, ela traz separação. A bebida, ela traz aquela coisa, assim, de aborrecimento, de vergonha, né? Falta de emprego. Ela prejudica a saúde, ela prejudica a vida a dois. Ela prejudica de tudo um pouco falando. Então, assim, tem pessoas que sofrem muito com isso, né? Mas vamos lá partir para esse fundamento importantíssimo, que é a questão da pessoa que bebe muito, né? O que é que você precisa fazer? O que é que você vai precisar para fazer essa simpatia? Você vai procurar uma cachaça chamada chorarita. É uma cachaça antiga, mas você encontra nos supermercados. Encontrou aquela cachaça? Pronto, ela vai num litro preto. Você precisa conhecer aquela pessoa. Você vai precisar de sete pimentinhas do reino. Você vai precisar de sete pimentas da costa. Você vai precisar de sete pedrinhas de alcunfo. De enxofre, melhor dizendo. Você pega... É a pedra que tem um pó e tem a pedra. Mas se você não achar a pedra, bota o pó do enxofre. Você coloca naquela garrafa de cachaça. Quando você colocar naquela garrafa, você tira aquela tampa e bota uma postiça. Você vai precisar de achar um caqueiro com terra ou um quintal, se você morar. Só que é assim. Você tem que botar a postiçazinha bem colocada, porque você vai ter que enterrar aquela garrafa. E você, ao enterrar aquela garrafa ali, você vai colocar naquela terra. Você vai pedir aos caminhos desses eixos guardiões. Queixou do Lodo não é um eixu tão ruim assim. Como as pessoas falam. Que aliberte aquela cachaça daquela pessoa. Que ajude aquela pessoa. Que escorregue aquele vício para a profundeza da lama, da terra. Que não deixasse aquele vício acabar com aquela pessoa como estava. Você fez isso aí. O que você faz? Deixa ali. Sete dias. Passou sete dias. Você vai pegar. E vai dar aquela pessoa no cálicezinho. Você pega um cálice pequeno. E você vai dar aquela pessoa. Ou você dá escondido. Ou você pode fazer uma mistura. É como é um cálicezinho pequeno. Você vai dar à pessoa. Dessa marafa já preparada. O cálicezinho. Aí o que você faz? Você pega. Você pode colocar. Ali um pouquinho só. Você coloca meio cálicezinho. Misturado. Na comida. Para aquela pessoa comer. Aí você vai dando. Você vai dando. Não vai chegar uma hora. Que aquela pessoa. Ela vai beber no bar. Aonde for. Alguém vai dar aquela bebida. Ela vai começar a sentir o que? Aquele jogo. Ela vai vomitar para fora. Ela vai colocar para fora. Vai enjoar. O estômago vai embrulhar. Ela vai pôr para fora. Após ela colocando para fora. Ela não vai ter mais aquela vontade de beber. Só que é assim. Você tem que fazer correto. Você tem que fazer certo. Você tem que seguir certinho. Ali. Como a gente está passando. Porque não pode errar. Nem um minuto. E não pode falar para ninguém. Não pode falar para aquela pessoa. E ninguém tem que saber disso. É uma coisa que é particular. Sua e da pessoa ali. Mas a pessoa tem que sentir. A pessoa que vai beber. E vai usar aquilo que você preparou. Não que ela tenha que saber. Eu fiz para você uma simpatia. Assim, assim. Eu fiz isso e isso para você. E você vai parar de beber. Ela não pode nem sonhar. Que você fez nada disso. Entendeu bem? Mas faça. Certinho. Pode ter fé. Confiança. Que é batata. Batata doce. Como diz o outro. Como diz o povo. Que o povo tem que dizer. Tudo que fala. Fulano fez tal coisa assim. Isso é batata. Viu? Pode fazer, pessoal. Que é muito bom mesmo. Tá bom? Então, assim. Eu agradeço você pela sua audiência. Agradeço você por estar nos acompanhando. Por estar nos assistindo. Continue com a gente nas nossas redes sociais. Continue assistindo nosso programa. E não saia daí daqui a pouco. Já, já. Já viu o Jornal do Vale. Continue com a gente. E aguardem os nossos próximos programas. Que está recheado de muitas coisas boas. E toma simpatia. E toma de magia. E toma de resposta. E toma de solução. Felicidade. Tudo de bom. Muita cheia na sua vida. Na sua família. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. A escola adventista tem 125 anos de experiência. Uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista. Muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno. Pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista. Muito além do ensino. Você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? Na Comercial Sabará, você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo. Temos uma variedade de produtos, como ração, brinquedos, poleiras e produtos de higiene. Venha para a Comercial Sabará. Na Cooper Mista Cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, Desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder. Sal mineral, Copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Cooper Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. A Cooper Mista, prezamos para a Comercial Sabará. A Cooper Mista, prezamos para a Comercial Sabará.